Mas é o seguinte, como é que está agora esse problema de quando dá um sinistro, um PT? Hoje está tendo um fenômeno que a FIPE é menor do que o valor de mercado da moto. E aí? Hoje, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, as concessionárias estão praticando o preço de R$ 26.000 no AXRE 300, algumas. Eu estou dizendo no absurdo, no máximo. R$ 24, R$ 25, R$ 26. R$ 26 no extremo, mas R$ 24.000 no AXRE. Preço de FIPE da AXRE, eu acho que é R$ 22. Eu não lembro. Como é que faz? Porque o Caboclo, vamos lá. O Caboclo tem uma XRE 2020. Ou uma 2021. Vamos supor que o Caboclo acabou de comprar a moto. Acabou de comprar. Pagou R$ 24.000, cacetada. Aí o Caboclo sai do, tipo, uma semana depois do PT. Ou foi assaltado, ou perdeu a moto. E aí? A FIPE está R$ 22. O Caboclo não consegue comprar uma zero. Por que isso? É verdade? O que acontece? Um exemplo das seguradoras, Porto Seguro, Mafri, Sul América. Seguras mais completas. No momento que você pegou a moto, você envia a nota fiscal. Então, você tem de 90 a 180 dias de valor de nota fiscal garantido. Então, mesmo que a FIPE seja menor, você tem a garantia que do que você pagou vai estar coberto. Por isso que nós aconselhamos fazer o seguro antes de tirar da concessionária. Porque a moto zero, a seguradora paga o que está na nota fiscal. A moto não quer mais zero. Se o cara tirou da concessionária e quis fazer o seguro depois, que ela não caracteriza mais zero, vira a tabela FIPE. Tá. Caraca, velho. Eu não sabia disso. É isso aí. É isso aí. Pera aí. Por favor, repete. Por favor. A moto zero quilômetro, por isso que a gente aconselha a fazer o seguro antes de tirar da concessionária. Porque quando a moto, na pólice de seguro, aparece como zero quilômetro na pólice, cuidem muito, tá? Quando você tira a moto e a moto aparece como zero quilômetro, você tem garantia de, depende do contrato que nós vamos fazer, de 90 a 180 dias como zero quilômetro. A garantia paga o valor que você pagou na nota fiscal. No momento de sinistro, apresenta a nota fiscal e eles pagam. Se tu fizer o seguro, uma semana depois que tu tirou da concessionária, já emplacou, tá? Tu vai fazer o seguro, tu vai fazer ela como uma moto usada. Não vai ser mais como moto zero. Aí, moto usada é a tabela FIP. Desculpa, mas no contrato de seguro é a tabela FIP, 100% da FIP, tá? Caraca! Uma coisa que eu queria informar também. Isso vale pra carro também. Isso vale pra carro, tá? Uma questão. A tabela FIP no Brasil, ela só serve pra questão do seguro. Ela serve pra balizar o seguro. É pra isso que existe a tabela FIP, senão existia valor de mercado, né? Só que pra seguro precisa ter um contrato. Quando você for terceiro de uma asseguradora, acontece muito pra moto, tá? A maioria dos acidentes de moto, a moto é vítima, tá? Então, quando é vítima, é acionado o seguro da outra pessoa. Quando é acionado o seguro da outra pessoa, não tem tabela FIP, é valor de mercado. Então, você pode sim querer cobrar a mais ou se a seguradora achar que o valor de mercado dessa moto é abaixo da FIP, ela pode sim pagar a menos que a FIP. Porque ela só tem contrato com o segurado. Com o terceiro não existe contrato. Ela pode pagar sobre o valor de mercado. Então, se você tirou sua nota do zero, daqui 10 dias deu uma perca total e você foi terceiro, você pode cobrar em cima do valor da nota fiscal, não necessariamente da tabela FIP. Entendeu? Porque a seguradora, quando é terceiro, ela é por valor de mercado. Eu não sabia disso. Então, você tem seis meses aí coberto. Claro, depois de seis meses, se lascou. Dependendo do contrato, vamos lá. Dependendo do contrato. Dependendo do contrato. A porta é 180 dias. A porta é 180 dias. Um exemplo, a tua moto, que tu tirou zero quilômetro, 180 dias, tu vai receber o que tu pagou. Por quê? Porque em caso de um sinistro, se você for pela tabela FIP, você não vai conseguir comprar essa moto. Então, você teve uma perca financeira muito grande. Entendi. Tá. Isso aí eu não sabia. A pergunta é, e após os seis meses, é isso aí. Depois dos seis meses, tabela FIP. Aí vai seguindo a tabela FIP. Caraca. Mas vocês, agora vamos lá. Tá dose, não tá? A gente que tem veículo, nesse período de crise. Galera, e aí eu não vou, eu não tô dizendo das seguradoras não, tá? É o problema do mercado. A tabela FIP não está acompanhando o mercado. Qual a opinião de vocês sobre isso? Porque muita gente vai dizer, ah, a seguradora é sacana. Gente, a seguradora já trabalha com a FIP já há muito tempo. Mas esse desbalanço do mercado, tá tudo doido. O que vocês estão achando disso? Olha, Chico. Assim, o que eu posso falar, cara? A tabela FIP, pra questão de motocicleta, pelo que eu tô acompanhando, eu realmente acho que as motos são precificadas um pouco abaixo do que ela realmente vale, tá? Mas, em termos de automóvel, eu vou dar um exemplo da própria Bahia. Os veículos, se eu vender um veículo hoje, na Bahia, ao valor de tabela FIP, esse veículo tem que estar impecável. Tem que estar impecável. A maioria do hoje que eu vejo, hoje eu acompanho o teu amigo, tem revendedoras, tem gente que vende, e os veículos na Bahia, eles valem, a maioria deles, 90% da tabela FIP, alguns, a depender do estado de uso, até 80%, 85%. E esse veículo, quando ele é assegurado, a seguradora, caso tenha um sinistro de perda total no roubo ou furto, a seguradora... Tá entendendo? A FIP, né? Aqui no Sul é o contrário. Aqui no Sul, as pessoas pagam 10%, 8%, 10% acima da FIP e dos veículos. Entendeu? Aqui é o contrário. Por isso que aqui, eu já tive problemas de clientes chegarem na hora de uma indenização, dois meses depois que compraram o carro usado, e lá na revenda reclamar, entendeu? Porque, tipo, pagou 80 mil de uma caminhonete, e a caminhonete na hora do sinistro, três meses depois, pela tabela FIP, né? Valia tipo 65, entendeu? Perdeu 15 mil em questão de dias. Mas, obviamente, assim, pela tabela FIP, né? Só que aqui no Sul tem essa cultura, principalmente aqui a gente brinca com a placa I. Se é placa I, aqui no Sul, o carro vale 10% a mais da FIP. Entendeu? Porque é um carro local, é um carro local, é um carro que só... Não é de fora. Que não é de outros estados. Da Bahia, por exemplo, que vem pra cá. Carro que vem de fora pra cá tem preconceito muito grande. Tem um preconceito muito grande. É um mercado bem diferente, né, Renan? Aqui no mercado, aqui no mercado, que é muito difícil, assim, ver alguém comprar um carro, tipo, paguei tabela FIP, é carro de repasse. É moto de repasse. Entendeu? É moto de leilão, é vendida 100% da tabela FIP. Carro de leilão é 100% da tabela FIP, é que vendida. Coisa que na Bahia não existe. Coisa que não existe, é vendida a setembro. Então, a conclusão que eu tiro é o seguinte, que às vezes a realidade à nossa volta é diferente da realidade nacional. E como a FIP é uma tabela de âmbito nacional, tem gente que baixa ela a alta e tem gente que baixa a baixa. Não, cara, vocês estão dando aula aqui. Porque são... Olha que legal, a BNP, muitos de vocês, vocês ficam, pô, mas por que tem um DDD 7.1 e um outro DDD lá do Sul? Gente, é que são sócios de dois pontos do país, mas eles atendem o Brasil inteiro, tá? Se você quer fazer de qualquer parte, tem escrito meu, que é do interior, do interior, do interior, que já fechou com vocês. Não importa. Fechei esse curso dentro de uma CB 500, dentro de uma fazenda no Mato Grosso. Eu acho que eu já fechei um do Acre já. Nem vistoria dava pra fazer. Conseguei uma vistoria online porque o cara mora numa fazenda que não tem, sabe, não tem acesso mesmo. E faz? Eu fechei um no Acre e o cara teve que sair, tipo, uns 30 quilômetros por causa da internet, que não pegava a internet nem a gente tinha. E faz. E faz. Não precisa ir uma pessoa lá, faz tudo. Gente, não perde o dinheiro. A única coisa que a gente precisa hoje é a internet. Não perde o dinheiro, você não perde o seguro, tá? Fecha o negócio com os cabra aí, os caboclos aí, fecha de negócio. Eu gosto de trabalhar com gente que gosta de fazer dinheiro. Ah, mas você é mercenário. Não é não, Zé. É que a gente tá aqui pra trabalhar, pra fazer dinheiro. Pra fazer dinheiro, trocar serviço. E é isso. Quem gosta de trabalhar ganha dinheiro. Quem gosta de ficar sentado lá chorando pitanga, vai ficar aí na vida de bosta. Então a gente gosta de trabalhar. Esses dois aí trabalham muito. Muito. E eu gosto disso. E eu gosto disso.